Então, vamos lá. Eu estou aqui no site do React Curie, tá? E, basicamente, vocês podem ver aqui que, logo na página inicial, nós temos a descrição. Ele nos diz fetch, ou seja, obtenha, faça cache e atualize dados nas suas aplicações React e React Native sem tocar em nenhum global state. Então, qual que é a grande vantagem do React Curie versus a utilização de outras bibliotecas como Redux e tudo mais? É a diminuição da complexidade. A gente tem aplicações muito mais performáticas e muito mais rápidas utilizando o React Curie. E eu preparei aqui um exemplo fantástico para mostrar para vocês, como exemplo, né, de maneira muito, muito prática e muito inteligente, de como o React Curie nos ajuda, beleza? Eu quero descer aqui um pouco com vocês e só dar um overview para vocês verem. Olha aqui, o GitHub é sponsor dessa biblioteca, tá? A Microsoft e muitas outras. A empresa que eu trabalho, nós usamos o React Curie como ali um framework padrão para fazer esse gerenciamento e tudo mais. Nós temos aqui algumas das features, tá? Que a gente vai falar, mas a parte de scroll recovery, ou seja, se eu navego para uma página e volto para a página anterior, a gente consegue ter o scroll na mesma posição, porque os dados estão cacheados. Cache é basicamente quando você, assim que obteve uma informação, você guarda ela em memória para evitar ter que ficar fazendo novas requisições ao back-end. Esse é o conceito aqui de cache no front-end. Então, nós podemos obter uma informação a primeira vez, né, armazenar essa informação no nosso front-end e depois já exibir essa informação em memória de maneira instantânea. enquanto a gente valida essa informação no background. Beleza?